Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura, que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Essa indigência que o Brasil está hoje, eu gostaria que você fizesse também o link sobre isso, que mostra muito esse interesse da subordinação internacional a esses grandes órgãos, e o Brasil mostra tudo isso, até o presidente imposto ao país colocou em termos de organismos internacionais de que deve haver um organismo de controle global, de governo global, então que exatamente ele pede uma interferência, ele na verdade abdica de um poder que supostamente direto recebeu. Por favor, ministro. Pois não, Carlos, isso é interessantíssimo e muito amplo isso, mas, bom, inicialmente, eu tento fazer a conceitualização do globalismo como um fenômeno tripartite. Eu falo muito disso no meu curso, no curso de Logo Política, que eu tenho dentro de um dos projetos que eu estou trabalhando, que é a... Desculpe, desculpe, mas vale a pena, Luciano, por favor, dedicar um tempo nessa sua fala, essa formação objetiva que o senhor faz, por favor, no seu canal. Fique à vontade. Pois não, pois não. Em seguida, eu vou mencionar um pouco sobre isso, mas, enfim, então, sobre esse tema, o... Obrigado. O globalismo, eu vejo como três, como tendo três braços, três grandes vertentes. Uma é aquela que a gente normalmente entende como globalismo, que são todos esses processos de tomada de poder por parte de Nações Unidas e outros organismos, como o Foro Econômico Mundial, a ideia do Great Reset, aí o trabalho, enfim, dos mega bilionários, Soros, Bill Gates, isso é um dos componentes. Outro componente é o eixo totalitário China-Rússia-Irã, que cada vez mais se movimentam como um eixo único. E o terceiro é o crime organizado. O crime organizado faz parte do globalismo e tem um poder semelhante ao dos outros dois. E o crime organizado, claro, a gente convive com ele o tempo todo no Brasil, na América Latina, mas ele não é só um fenômeno latino-americano. Você tem cada vez mais a união dos tradicionais catéis de droga, etc., da América Latina, com os grandes grupos terroristas, como Hezbollah e Hamas, que a gente está vendo também cada vez mais atuantes na nossa região, e a máfia russa e todas as ramificações da máfia russa e outros esquemas que existem na Ásia. Então, o crime organizado é tudo isso. E esses três, eles avançam sempre em conjunto, nunca um faz algo que prejudique o outro e eles têm interesses em comum. Qual uma maneira de ver esses interesses em comum? A degradação dos governos democráticos, que são os governos que tentam acabar com o crime, que são os governos que tentam manter uma liberdade individual, política e econômica, que são os governos que deveriam, pelo menos, manter um mundo, como se dizia o presidente Wilson, seguro para as democracias, diante dos totalitários. Na verdade, eles deveriam promover a democracia no mundo todo. Mas, então, há um interesse comum no enfraquecimento das tradicionais instituições democráticas e na sua substituição por algo muito mais difuso e acima dos países. Então, o que é uma democracia? Você tem um povo com acesso direto, digamos, aos mecanismos de poder, ao seu Estado. Então, tem um povo que tem o direito de escolher, então, os seus líderes, os seus líderes são aqueles que vão realmente determinar o destino desse povo. Eles podem, o tempo todo, ser retirados, seja diretamente, seja indiretamente, com todo tipo de mecanismos de controle. O povo é que coloca o executivo, que coloca o legislativo, dependendo um pouco do formato, mas sempre é o Estado algo que está ao alcance daquela população, em uma democracia. O que é a governança globalista? É você tirar o poder do alcance das pessoas, do alcance dos povos. Então, onde é que está o poder hoje? Está voando aí um pouco na OMS, um pouco nas declarações do Klaus Schwab, um pouco naquilo que faz o Bill Gates, um pouco naquilo que existe aí de coordenação entre os criminosos, tudo isso fora do alcance da população. Então, você tem um Estado distante, no caso dos organismos formais internacionais, o povo não tem acesso, o povo não escolhe o diretor-geral da OMS, o povo não escolhe seus representantes na OMS, ele não tem acesso a essa formulação de poder. E, muito menos, o povo tem acesso a os chamados consensos globais ou consensos mundiais, eles gostam muito de global. O que são os consensos globais? São as coisas que algumas pessoas dizem que são consenso, e você nunca colocou em votação. Uma democracia não existe por consenso, uma democracia existe. Vamos ver quem tem mais voto, isso é uma democracia. Isso não existe mais no mundo hoje. Ah, o consenso é de que não pode mais comer carne bovina porque isso emite não sei o quê, determinadas gases, que ninguém estava preocupado com isso antes, enquanto estavam tentando controlar o CO2, ou seja, provenientes dos combustíveis fósseis. Agora já controlaram, reparem isso, controlaram o CO2, essa agenda controlou, já existe a definição de que 2050 vai ter a emissão líquida zero, ou seja, no fundo vai acabar o uso dos combustíveis fósseis, então já controlaram. Estão satisfeitos? Não, partiram para o controle da alimentação, através da desculpa, então, de que a criação de gado emite metano, etc. Isso surge como um consenso. Ah, é um consenso. Vamos votar isso. Não, existe uma distância gigantesca entre as populações e a formação de tudo isso. Clima, as políticas do clima, são decididas em grupos num estilo muito mais parecido com estados totalitários, algumas pessoas decidindo tudo, do que com modelos democráticos. E isso tudo, claro, isso casa muito bem com a agenda nacional hoje. aquilo que o esquema de poder atual no Brasil quer. O que esse governo, chamado governo atual, tem feito no Brasil? Ele tem feito a chamada política woke, ou seja, falar de gênero, falar de raça, falar de clima, falar de meio ambiente, falar, porque o número de queimadas na Amazônia está aumentando. Falar. ele... Bom, toda a agenda anti-governo anterior, porque 90% que eles fazem é falar do governo anterior, e uma agenda econômica praticamente está levando à estagnação econômica, ao mesmo tempo em que se cortam as liberdades fundamentais e tal. Por que o mundo não vê isso? Porque o mundo olha hoje para os países, essa espécie de consciência global, olha apenas de acordo com justamente a agenda woke. Então, enquanto um país está dizendo não, estou muito preocupado com o clima e tal, crédito de carbono, não sei o quê, pode oprimir a sua população, pode praticar censura, pode prender sem devido processo legal, e assim por diante. Então, é a China, a China faz tudo isso, e tem passe livre no mundo. Então, você vê lá no Fórum de Davos, deveria ser o Fórum do Capitalismo, não é mais, não existe mais isso. Vai lá o Milley falar de capitalismo, e é um discurso estranhíssimo, todo mundo acha estranhíssimo aquilo que ele falou lá, na economia de mercado. Aí vem, esse ano foi o primeiro ministro da China, que é o número dois na China, foi lá e fez um discurso, dizendo, olha, o futuro da humanidade vai ser assim, assado e entre linhas, dizendo, a gente é que vai mandar e o nosso modelo é que vai mandar. E isso é aplaudido em Davos. Então, esse é o modelo que está triunfando através de vários mecanismos, através desses consensos globais. É um modelo totalitário e não um modelo democrático. É um modelo totalitário que está, sim, associado ao crime organizado, como a gente pode ver. A economia do crime é algo que não está quantificado, mas você vê, só a imigração ilegal nos Estados Unidos parece que está gerando algo como 15 a 20 bilhões de dólares anuais para os cartéis criminosos que fazem a imigração ilegal, os coiotes e tal. Então, 20 bilhões de dólares na mão de criminoso. Não tem TCU para saber como é que ele vai gastar esses 20 bilhões de dólares. Tem também essa vantagem no mundo do crime. Enfim, só para terminar com a questão de Israel e terrorismo e Oriente Médio. Lula está tendo pela primeira vez a sua imagem um pouco questionada no mundo desses consensos globais por causa dos excessos que ele tem, os quais ele tem se permitido na sua fala e na sua ação e do seu governo contra Israel com sérios traços de antissemitismo e não só de antisionismo. Então, está começando a aparecer no The Economist, por exemplo, olha esse ministro aí, esse ministro, esse presidente aí está dizendo coisas contra Israel. As pessoas estão começando a desconfiar que tem um problema no Brasil. Por quê? Porque é um tema tão dramático que ainda ele consegue, é um tema que ainda consegue superar um pouco a barreira do pensamento comum, do politicamente correto, mas não tanto, não tanto. Isso é uma pena, realmente. Porque você vê nas universidades, nos meios intelectuais americanos, europeus, uma tendência anti-Israel muito forte, uma tendência de ignorar as barbaridades cometidas pelo Hamas. Então, você vê como essa mentalidade global, dos consensos globais e da degradação das democracias, está levando a uma aceitação do terrorismo, no fundo é isso, a uma aceitação da violência, a uma aceitação da lei do mais forte, praticamente, dentro e por parte de países democráticos. Então, o Brasil, que está fora um pouco desse circuito, a tendência é que não olhem, pode que deixem passar, o Lula fez algumas declarações estranhas e tal, mas, está lá e tal. Enquanto ele estiver falando do clima, do meio ambiente, etc., pode continuar transformando o Brasil num país totalitário. É triste da gente ver. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui e... Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano, também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto